Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida pra morir. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda isso aqui, momento de alargada aqui, na próxima corrida, das águas, na cidade de Dias, trabalha, um percurso de 7km, a largada aqui em frente, a companhia de polícia militar, a criança de companhia, até a nascente. Feliz competição para todos os atentos aqui envolvidos nessa competição. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida pra morir. O que tá gravando aqui? Pega no bolso aqui. Pega no bolso aqui, tá aqui. Daqui a pouquinho a largada aqui, na Praça Boné, o Rio vai sair, na cidade de Dias, lá da Bahia também, do Brasil. Aqui o próprio Chiquitinha Maravilha, cobrando a largada da terceira corrida das águas, largada aqui, na Praça Boné, com destino ao bar Sol Nascente. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida pra morir. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí, a corrente da vitória dos atentos, se preparando para a largada aqui a pouquinho, na terceira corrida das águas, aqui na Praça do Boné, o Rio Barça e Cidade de Dias, Sábado da Bahia também, do Brasil. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí, a corrente da vitória, Sêndano da Esperança, sensacional, a largada aqui na Praça do Boné, o Rio Barça e Cidade de Dias. Vamos que vamos nessa galera, hoje, dia, exatamente, dia 5 de setembro de 2019. Esse atentos é perfilado, para a largada, aqui em frente, a Hotel Suíche. Como é que tá aí, preparada para a corrida, confiante? Eu confiante, confiantão aí. E a sua mensagem para a galera aí? Pronto, é, tô muito feliz pela primeira competição que eu participo da corrida das águas, em Cristana. Eu espero que 2020, Deus esteja aí, uma festa de Deus Cristo, dentro dessa grande equipe aí. Sucesso, feliz corrida. Muito obrigado, sucesso, é a gente lá. E que Deus acompanhe todo mundo aí, abençoado. Deus acompanhe todo mundo. Aqui a corrida abençoada, Sêndano, aqui na Praça do Boné, o Rio Barça e Cidade de Dias, Sábado da Bahia também, do Brasil. E aí, a sua expectativa para essa corrida aí? A sua expectativa para a corrida? E você, a expectativa aí? Chega bem, com tranquilidade? Ué, conclui a prova aí, sem lesão, sem só paz e diversão aí com a paz, rapaziada. Mora aqui em Dia D'Ava mesmo? Não, com a Maçaria. Com a Maçaria, né? Já participo de competições, né? Já tem experiência, primeira vez, primeira vez que eu estou aí. Vai ser batizado hoje aí, né? Vai ser batizado, é. Sucesso na corrida. Valeu, obrigado. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida. Obrigado. 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 Obrigado.